Esse carro foi a chave para desvendar a tentativa de latrocínio contra Hélder Alexandre de Lima, de 51 anos, em um ponto de ônibus no São Judas Tadeu. O veículo foi usado pelos assaltantes na prática do crime. Assim que aconteceu o assalto a pessoas que estavam em um ponto de ônibus no setor São Judas Tadeu, aqui em Goiânia, vários grupos da polícia militar se reuniram para encontrar os suspeitos. Os policiais começaram por um monitoramento para encontrar o carro e logo encontraram o veículo no setor Caixara. Policiais da P2, os policiais disfarçados, foram até o local e ficaram fazendo monitoramento, até que viram o carro chegando em uma casa. Dentro tinha um casal. Os policiais perguntaram qual seria o envolvimento deles no crime. Eles negaram toda a participação, mas contaram que quem teria usado o carro deles morava nessa casa, no setor Vale dos Sonhos. Assim que os policiais chegaram aqui, eles pediram reforço para o BOPE. Encontraram um homem aqui na porta, esse homem correu lá para os fundos, a polícia deu voz de prisão, ele já voltou atirando, houve troca de tiros, na parede tem uma marca que pode ser de tiro, a perícia ainda vai apurar. Nisso, os dois suspeitos que estavam aí dentro, o Diogo, conhecido como Gaguinho, e o Rony, conhecido como Neguinho, eles foram baleados. A polícia pediu socorro dos bombeiros, os suspeitos foram socorridos, mas morreram a caminho do hospital. A característica violenta desses indivíduos já diz tudo. Uma pessoa onde sai pela manhã para roubar um celular, colocando uma arma de fogo e efetuando tiros contra esse trabalhador, já mostra a agressividade deles e essa forma agressiva que a Polícia Militar foi recebida ontem. Consequentemente, a nossa equipe, que é uma equipe preparada, que é a do Batalhão de Operações Especiais, revidou e graças a Deus e ao treinamento do BOPE não tivemos nenhum policial ferido e esses indivíduos foram alvejados. O assalto aconteceu na manhã da última quarta-feira, dia 15. Hélder Alexandre estava com a filha no ponto de ônibus quando os criminosos chegaram. Hélder reagiu e chegou a sair em luta corporal com um dos assaltantes, que acabou atirando e fugindo em seguida. Um dos disparos atingiu a cabeça de Hélder, que segue internado no UGOL. Representantes das forças policiais do Estado se reuniram na sede da Segurança Pública para falar com a imprensa sobre o caso. A polícia goiana não descansa. O seu efetivo é pequeno, mas trabalha-se muito em horas, inclusive em horas extras, em altas horas. Enquanto nós estamos, às vezes, repousando, os nossos policiais estão trabalhando para que a população goiana tenha sossego.